Boa tarde pessoal do canal Eu vim filmar esse trator aqui, ó Dá uma olhada nessa pá, cara Zero bala O que vocês acham? Olha só, cara Por dentro do trator Pensa num trator chique, hein? Esse é um trator Trator que chegou aqui pra trabalhar Olha o tamanho dessa roda Chique demais, cara O que vocês acham, pessoal? Desse trator CBT Zero Zero Eu não faço nem ideia Quanto que custa um trator desse